É tempo de cultura na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Até 17 de novembro, milhares de pessoas virão aqui, no mundo envolvente das publicações, distribuído entre mais de 130 estandes. É a Feira do Livro e sua tradição de 59 anos. E tem debates. É onde o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social marca sua presença no estande dividido com a Fundação Cultural Piratini em frente ao Museu de Artes do Rio Grande do Sul. O primeiro tema do Conselhão nesta quinta foi o enfrentamento à violência contra a mulher. Quando se fala em violência doméstica, violência contra a mulher, a gente se debate com muitas leis agora, com a Lei Maria da Penha, já desde 2006 em vigor, mas todo mundo que já atuou nessa área tem a consciência de que necessita uma mudança cultural e uma mudança da sociedade. Então, por isso, acho que é louvável essa iniciativa do Conselhão em trazer a discussão para dentro da Feira do Livro. Eu acho muito importante que se debata para que a Lei Maria da Penha, ela seja efetivada, os agressores punidos e que existam medidas protetivas para as mulheres que estão sofrendo violência. Os próximos debates do Conselhão serão dia 12, sarau sobre cultura negra, dia 13, lançamento do livro Vozes das Ruas, dia 14, debate sobre desafios do envelhecimento no Rio Grande do Sul e dia 15, debate sobre juventude e democracia. Hoje, teve música na praça. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.